A boa intenção, uma regra básica para você conversar sobre assuntos difíceis ou com quem pensa muito diferente de você, aparentemente. Recentemente minha mãe recebeu um vídeo no WhatsApp, mas o vídeo era de uma postagem no Facebook, onde um senhor falava contra uma vacina, dizendo que ele não tinha ficado imune depois de receber as doses da vacina, mostrava um exame que ele teria feito, e ela me mandou esse vídeo perguntando se esse vídeo era real. Como sempre, eu falei, não sei, vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, e no indicativo lá do vídeo falava que esse homem era um doutor, tinha o nome dele, dizia que ele trabalhava no hospital Einstein. Mas quem postou o vídeo foi uma outra pessoa. A primeira coisa que eu fiz foi procurar no Google o nome dessa pessoa, o nome do hospital, botei Klaus, não sei o que que era o nome do doutor, Einstein, e fake, a palavra fake, pra saber se era fake ou não. E aí já vieram quatro reportagens dizendo que aquilo era fake, porque existem várias agências, né, que pesquisam se uma notícia é falsa ou não. Vieram quatro reportagens, todas elas dizendo que era fake, que o hospital Albert Einstein disse que não tinha ninguém lá com aquele nome, então não tem um doutor chamado Klaus. E mesmo, eles fizeram uma pesquisa, vendo se existia um médico no Brasil com esse nome, e não tem um médico atuante no Brasil com esse nome. Então, isso é fato, que é mentira. Isso é uma mentira, uma fake news é uma mentira. Então, não existe uma pessoa com esse nome trabalhando no Einstein. Fato. Não existe, no Brasil, um médico com esse nome registrado, pelo menos, a não ser que ele exerça medicina ilegalmente. Então, nós já temos aí um problema com o vídeo. Mas no vídeo, o senhor do vídeo não fala que ele é médico. Isso está no descritivo. E aí, quem é responsável pelo descritivo de um vídeo? A pessoa que postou. Então, eu fui tentar ver quem foi que postou. Não consegui conversar diretamente com essa pessoa no Facebook, então procurei no Instagram e mandei um direct. E nessa hora de mandar o direct, é que eu usei a boa intenção. O que é essa estratégia da boa intenção para você se comunicar melhor? Que a gente usa muito em comunicação não violenta. A gente pode chamar isso de empatia também. É você tentar entender qual foi a boa intenção da pessoa por trás daquilo. Que pode ter sido equivocado, ter sido um erro. Mas qual foi a boa intenção? Então, eu comecei a minha conversa com esse rapaz, que é psicólogo e estudante de direito, explicando para ele que minha mãe me mandou um vídeo e ela está preocupada, me pedindo se o vídeo é real. Pesquisando, eu achei reportagens dizendo que o vídeo não é real. E mandei uma reportagem para ele. Ele falou, é, mas não dá para confiar na Folha, porque essa reportagem está ligada à Folha de algum jeito, ao grupo Folha. Eu falei, não, mas não é só essa, tem mais três. Você conhece esse homem que você postou? Ele falou, não conheço. Eu recebi num grupo de WhatsApp. Eu disse, mas como você sabe que ele não é um ator? Como você tem certeza? Porque ele falou, eu prefiro confiar em pessoas do que em veículos de comunicação. Eu perguntei, se a Folha não é um bom veículo de comunicação, na sua opinião, onde eu devo me informar? E ele não soube me dizer na hora, depois ele até me mandou o nome de um veículo, mais tarde hoje, inclusive hoje de manhã. E aí eu questionei ele sobre essas coisas e ele pegou e disse, não, realmente eu não conheço esse senhor. Você sabe se ele é médico? Não, não sei se é médico. Falei, então se várias pessoas, inclusive o próprio hospital já disse que não tem um médico, você está se responsabilizando por essa informação? Porque no vídeo não diz isso, quem está dizendo isso é você. O que eu faço? Eu devo me preocupar pela minha mãe ou não? Essa notícia é verdadeira ou não é verdadeira? Porque ela ficou preocupada. Eu não quero que minha mãe tenha nenhum problema de saúde, eu quero protegê-la. O que você me diz? E aí ele não tinha como me dizer. E ele foi muito honesto nesse sentido. Ele falou, mas todo mundo compartilha esse vídeo nos grupos que eu participo. Eu falei, tá, mas isso te dá o direito de, como um homem adulto, compartilhar sem ter certeza? Isso é que é a notícia falsa, gente. A pessoa não compartilha por mal, ela acredita que aquilo é importante. Eu falei, então você pode trocar o enunciado do vídeo, você não precisa... Ele falou, vou apagar. Eu falei, você nem precisa apagar. Você pode trocar o enunciado do vídeo. Ao invés de dizer, vejo a opinião do doutor tal, do hospital tal, você pode dizer, ó, recebi esse vídeo num grupo de WhatsApp, não conheço esse senhor, mas me parece importante. Tenho, estou entendendo que ele está sendo sincero, estou sentindo sinceridade na fala dele, estou compartilhando por causa disso. E no vídeo, o senhor até fala que fez o exame, mostra o exame, mas fica desfocado. E a gente pode pensar, nossa, ele tá mostrando o exame, mas não dá pra ler nada. Não tem o exame. A gente não consegue nem ver se é o exame correto, quando que ele fez. Não dá pra saber nada, não dá pra saber nada dessa pessoa. Não dá nem pra saber se é um ator, gente. E aí, você que compartilha uma notícia assim, se responsabiliza por isso, é a sua reputação. Você está dizendo que aquilo é verdade. Como você pode saber? Eu sou uma pessoa que treino pessoas pra falar em público em frente às câmeras, e já treinei atores. E é fácil você convencer alguém de alguma coisa. Eu não sei, eu não estou julgando, só que sem poder saber, eu não posso afirmar. E esse rapaz foi excelente, ele disse, você tem razão. Então, todo mundo compartilha, nos grupos dos quais eu participo. Mas, realmente, tá? Que se o hospitalar, a estende, já disse que não tem alguém lá. Então, no mínimo, o médico, essa pessoa não é ele, preferiu tirar o vídeo. Até porque um outro colega dele, advogado, já tinha sinalizado pra ele que ele estava assumindo uma responsabilidade em cima de alguma coisa. Então, pra rolar uma boa conversa, a gente tem que tentar achar a boa intenção da pessoa. Porque a boa intenção dele é igual a minha. Ele quer proteger as pessoas mais velhas. E eu também quero. A gente combina na boa intenção. A gente, às vezes, não combina na estratégia. Talvez o jeito que ele acha que precisa proteger é diferente do jeito que eu acho que precisa proteger. Mas que ele tenha uma intenção genuína de colaborar. O fato dele compartilhar uma coisa também é uma intenção genuína de colaborar com a sociedade. Eu também tenho essa intenção. Então, na hora de uma conversa, a gente precisa tentar encontrar qual é a boa intenção da pessoa. sempre tem uma intenção genuína. Ele vai me chamar de genuína porque você pode falar não, mas essa intenção é ruim. Não, ele pode estar fazendo de um jeito ruim. Uma notícia falsa não vai ajudar as pessoas. Pelo contrário, pode apavorá-las numa coisa que a gente não tem como comprovar. Mas a intenção é qual? E quando a gente for falar com a pessoa, a gente tem que estar imbuído dessa vontade de entender a intenção dela. Dessa vontade de entender a intenção dela. E eu achei muito bacana essa conversa. Eu estou muito feliz. A gente teve uma conversa ótima. Visivelmente, nós não compartilhamos das mesmas ideias sobre o mundo, mas a gente teve uma conversa excelente. Foi muito boa, porque eu sei realmente. Eu falei, cara, o que eu faço? Me ajude. Você está dando uma instrução. E você é um estudante de direito. Você é perito em algumas coisas. A sua voz importa. Então, eu estou indo por você, não pelo vídeo. Isso que é complicado, às vezes, da gente entender. E o cara foi incrível. Foi muito boa a nossa conversa mesmo. Porque eu também aprimorei o jeito de eu falar. Eu acho que eu não conseguiria me conectar tão bem com as pessoas sempre. Eu não consigo sempre. E essa questão da boa intenção, o vídeo vai ficar longo de novo, mas é a vida. Ela sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar assim. Qual é o que está por trás desse comportamento que eu julgo um comportamento equivocado? E eu já discuti aqui a história da academia, do meu prédio, quando eu fui lá fazer exercícios e tinha uma pessoa sem máscara. E eu perguntei, tem algum motivo para você estar sem máscara? E ele falou, eu não gosto de fazer exercício com máscara, acho difícil. Eu falei, tá, então você deve buscar um local que permita, porque aqui é obrigatório o uso de máscara. Eu não tive empatia nenhuma. Não importa que, segundo a regra, ele esteja errado e eu esteja certa. A forma como eu me expressei não vai contribuir para que ele colabore comigo na construção de um ambiente mais saudável para todos nós. Eu poderia ter dito, nossa, realmente, para mim também é muito difícil fazer exercício sem máscara. Eu perdi essa oportunidade. Eu poderia ter dito isso. Porém, eu preciso fazer. Eu já tive Covid. Eu morro de medo de pegar de novo. Será que tem um jeito de a gente atender todo mundo? Uma pessoa que descumpre uma regra, nesse segundo caso, ela não descumpre a regra porque ela não conhece a regra. É porque ela tem alguma intenção ali, alguma crença, alguma coisa que para ela faz sentido e que é genuíno e precisa ser reconhecido. Se a gente reconhece isso antes de qualquer coisa, a conversa flui muito melhor e existem pesquisas e a Carol Nalon sempre fala sobre isso do Instituto Tchê, que mostra que ela é mediadora de conflitos, que quando a gente ouve, quando duas pessoas estão num conflito e uma ouve a outra de forma genuína num sentido de realmente escuta o que o outro tem a dizer antes de começarem as negociações, reduzem 40% o tempo da negociação para se chegar num acordo entre essas partes. Então, tentar compreender realmente o que o outro está dizendo, não esperar para falar a sua parte, realmente entender o motivo que gerou e lembrar que pode ser um motivo muito bom. E o último exemplo que eu quero dar em relação a isso, às vezes a gente pode, é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas de comunicação, do líder, da chefe ou do chefe que chega na empresa, não fala com ninguém e vai sentar na mesa. E aí, cada funcionário tem uma impressão, um fala, meu Deus, tá a pé da vida, não deu certos projetos, vou ser demitido. O outro fala, nossa, não cumprimenta ninguém, que horror, não dá bom dia a essa pessoa. E o outro pensa, nossa, que bom que não me deu oi, porque eu vou terminar esse trabalho aqui. Cada um pensou uma coisa. Efetivamente, a pessoa só passou. Se num lugar de começar a pensar, nossa, essa pessoa não gosta de mim, ela não tem educação, meu Deus, você pensar em um motivo bom, em uma intenção genuína, uma boa intenção para a pessoa ter passado reto, vai que ela recebeu uma notícia de que um parente tinha sido internado com Covid e entrou, tipo, totalmente focada em resolver isso e por isso ela não te cumprimentou. Se você der a ela o direito de ter uma boa intenção, você não vai tomar decisões equivocadas. E mesmo que você vá conversar, porque o melhor nessa hora é você ir conversar com a pessoa, falar, olha, eu vi que você não conversou com ninguém, o que que tem alguma coisa acontecendo, posso te ajudar, o que que rolou, né? Ao invés de você deduzir que ela não vai com a sua cara, e ficar na espiral de conclusões, que a gente chama, você pega e vai conversar. Só que se você for conversar achando que ela não gosta de você, provavelmente vai chegar, nossa, você não falou com ninguém hoje, o teu tom já vai denunciar que você está julgando essa pessoa. Agora, se você for conversar com ela, pensando, já que você pode escolher esse seu pensamento, você pode escolher, escolha um pensamento de uma boa intenção. Pensa assim, você ficou peta a vida que a pessoa não te cumprimentou, você acha que ela não gosta de você, mas aí você fala, não, sai daqui, pensamento. Eu vou pensar que ela recebeu uma notícia muito séria na hora que ela entrou e por isso que ela não me cumprimentou. E você vai dar oi pra ela e perguntar o que aconteceu com essa vibe, né, com isso dentro de você. Você vai dizer, nossa, tá tudo bem? Ao invés de dizer, e aí, tá de cara virada, você vai dizer, poxa, tá tudo bem, eu percebi que você não falou com ninguém hoje. Talvez a pessoa diga, nossa, eu nem percebi, porque eu estou tão preocupada com tal coisa. Ou eu recebi uma notícia tão boa e eu estava tão feliz porque aconteceu não sei o que com a minha filha lá na escola que eu confesso que eu nem... Desculpa, bom dia, tá tudo bem? Às vezes é muito menor do que o que a gente faz porque a gente coloca uma má intenção. A gente quer acreditar dentro da gente que as pessoas são ruins, que elas estão fazendo aquilo por um motivo terrível, porque elas querem o mal delas ou das outras pessoas. Se você simplesmente escolher um outro pensamento, pode ser, pode ser que a pessoa tenha uma má intenção, pode ser que ela não vá com a sua cara. É que para você ter uma conversa efetiva, para você se comunicar de forma efetiva, você precisa não julgar essa pessoa. E isso é muito difícil. Já que a gente não consegue, tem um cara da comunicação não violenta que ele fala que a nossa habilidade de parar de julgar é igual fazer nossa unha parar de crescer. É tipo impossível. Então você vai julgar no primeiro momento, tá, julguei, ai, essa pessoa é isso, nossa, ela não me cumprimentou, ela não gosta de mim, mas também ela é nariz empinado, também nem merece esse cargo, também nananã, você já vai ver. Ao invés de você fazer tudo isso, pega esse pensamento, tira dali, você é capaz, o pensamento não é uma coisa que independe da sua vontade, e aí você põe em outro pensamento, que é um pensamento com uma boa intenção, e vai conversar com essa pessoa com a boa intenção. Espero ter contribuído, porque, gente, eu tenho trabalhado isso há muito tempo. A gente fala muito disso de várias maneiras, e acho que, como eu vi isso funcionar ontem, eu fiquei tão feliz, vamos encontrar qual é a boa intenção. E quando a gente falar sobre as intenções, que são as nossas necessidades, as nossas vontades, a gente vai conseguir conversar mesmo com a pessoa mais diferente do mundo, ela não tem nada a ver com você, ela é de outra cultura, de outro país, fala outra língua, não tem nada a ver com você. Mas ela certamente tem uma intenção boa, uma intenção genuína por trás daquilo que ela está propondo. E se a gente for lá para a intenção genuína, e não para a proposta, porque às vezes você acha aquela proposta absurda, mas vai lá tentar buscar a intenção e conversar sobre a intenção, não sobre a proposta, porque daí a proposta vocês podem construir outra depois. Mas vamos tentar fechar na intenção, porque aí a gente consegue realmente conversar de uma forma mais eficiente. Acho, tenho conseguido isso, não é sempre que eu consigo fazer isso, que eu consigo controlar os meus pensamentos, eu sei que é um processo, eu trabalho com isso, tenho dificuldade, imagina quem não trabalha, quem nunca pensou sobre isso, mas é possível sim, tá bom? Garantou a vocês, já vi vários conflitos serem solucionados dessa forma, e consegui aqui numa coisa tão difícil, que eu já tentei de outras formas, já tinha visto amigas compartilharem, eu lembrei agora de um caso de uma amiga compartilhando uma notícia falsa num grupo espiritual que a gente tem, e ela tem, ela não, eu tenho que compartilhar, eu falei, mas não é real, está aqui a notícia, não é verdade, bater na tecla que não é verdade, não funcionou, eu comprovei pra ela por mil maneiras que não era verdade naquela época, aqui não, eu falei, qual é a sua intenção, vamos juntos trabalhar nessa intenção, tá alcançando, eu quero te ajudar, porque essa intenção também é minha intenção, vamos trabalhar juntos, será que esse vídeo contribui ou não pra que essa intenção de que as pessoas que a gente ama fiquem seguras, se dê, entendeu? E aí, tô terminando esse vídeo 20 vezes, mas só fazendo uma ponte com a questão da academia e da máscara, depois que eu falei, ah, você deveria procurar um outro lugar porque aqui não é possível treinar sem máscara, ele saiu pé da vida junto com o treinador que também tava sem máscara e hoje a gente se encontra no elevador e é um climão, então foi efetiva essa comunicação? Eu posso ter conseguido o que eu queria num primeiro momento, mas foi, eu fiquei tensa, ele saiu batendo pé, não funcionou e hoje a gente se olha no elevador e é uma torta de climão, foi efetiva essa comunicação? O que eu quero no fim? Eu quero só que aquilo aconteça ou eu quero o bem comum de todo mundo do condomínio? Se eu conseguisse expressar isso pra ele conversar sobre isso, que eu também tenho certeza que ele quer, nós teríamos uma outra conversa. Mas a gente tem que segurar esses nossos impulsos às vezes de julgamento. Até a próxima, mandem suas considerações, contem como tá a vida de vocês, o que vocês têm conseguido e se vocês conseguirem aplicar ou já conseguiram aplicar alguma vez essa questão de buscar a boa intenção que a pessoa tem, né? por trás daquela ação que eventualmente você não concorda e conseguiram conversar com ela sobre isso, né? E conseguiram um espaço porque às vezes também não tem um espaço do outro lado, mas a gente sempre busca tentar, né? Pra deixar a nossa comunicação melhor, me contem. Quero saber. Até.